Nesta sexta-feira, Reino Unido e União Europeia interromperam mais uma vez as negociações para definir sua relação no pós-Brexit. Os negociadores oficiais chegaram à decisão após as persistências das diferenças entre as duas partes, mesmo depois da sinalização de uma mudança de tom nos últimos dias. Os principais pontos de divergência são a igualdade de condições, questões de governança e a legislação vinculada à pesca. Segundo os britânicos, a França é o principal entrave, já que Paris ameaçou vetar o acordo caso ele tenha muitas concessões para Londres. O período de transição, em que Reino Unido e União Europeia ainda mantêm condições especiais de relacionamento econômico, se encerra no próximo 31 de dezembro.